Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Hoje a gente vai continuar a ler aquelas mensagens que estão no capítulo 31, que são as das evocações. E estamos falando acerca das assembleias espíritas, das reuniões espíritas, e poderíamos até falar acerca das casas espíritas. É bem importante a gente prestar essa atenção. E hoje a gente vai ler a mensagem 28, a 28ª mensagem, em que é uma mensagem de Erasto. E nós falamos no programa retrasado, né? Erasto é um discípulo de Paulo. Alguém que já teve contato com essa ideia cristã, e a gente até fala assim, bebendo na fonte, que beleza, né? Que imagina é o contato com a fidelidade de Paulo de Tarso, a competência moral de Paulo de Tarso, o poder de renovação que Paulo traz, né? O quanto Erasto ganhou nesse exercício de convivência. E aí ele fala assim, os falsos profetas não se encontram somente entre os encarnados. Eles também se encontram, e em número maior, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsas aparências de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra emancipadora da humanidade. Lançando, através dos seus sistemas absurdos, que fazem ser aceitos por seus médiuns, e para melhor fascinar aqueles que querem enganar, e para dar mais peso às suas teorias, eles se utilizam sem escrúpulo de nomes que os homens só pronunzeu com respeito. Os de santos, justamente venerados, de Jesus, de Maria e até o de Deus. São eles que semeiam fermentos de antagonismo entre os grupos, que os impelem a isolar-se uns dos outros e a se olharem com maus olhos. Apenas isto bastaria para desmascará-los, pois, agindo assim, dão eles próprios o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, portanto, são os homens, que se deixam cair numa armadilha tão grosseira. Porém, há muitos outros meios de reconhecê-los. Espírito da ordem, a que dizem pertencer, devem ser não apenas muito bons, mas, além disso, eminentemente lógicos e racionais. Pois bem, passai seus sistemas na peneira da razão e do bom senso, e verei o que restará disso. Convinde, portanto, comigo, que, todas as vezes que o espírito indique, como remédio da humanidade ou como meio de chegar à sua transformação, coisas utópicas, impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formule um sistema que as mais vulgares noções da ciência contradigam, só pode se tratar de um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, tende a certeza de que se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela o é sempre pelo bom senso das massas. E ainda há aí um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco procurando aquele que encontra mais eco de simpatia. Seria ilógico, de fato, admitir uma doutrina que viesse a diminuir o número dos seus partidários, fosse a mais verdadeira do que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo estreito e restrito. Ele a faz surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. É, como eu falei, uma mensagem de Erasto, é a última mensagem dessas dissertações, inclusive que ele vai falando sobre as reuniões espíritas. E aí ele vem chamando a atenção, e nós falamos no outro estudo, que aquela expressão é melhor, é preferível rejeitar, 99 verdade, aceitar uma única mentira, é de Erasto. Embora não tenha assinado, mas é de Erasto esse cuidado com a divulgação do conteúdo da verdade doutrinária. A gente está aqui com carinho olhando, ele como discípulo de Paulo, e Paulo foi extremamente cuidador, do criterioso. Quando ele manda Lucas, médico, que não conheceu Jesus, recolher, ter contato com aqueles companheiros que tiveram contato, que viveram com Jesus, para anotarem, fazer as anotações, inclusive com Maria de Nazaré, para organizar o Evangelho, não é à toa. Um homem culto, que Paulo, ele tinha, ele tinha a cidadania romana, ele dominava o grego, ele era um cidadão israelense, então ele tinha esse conteúdo todo de cultura e de cuidado na preservação da ideia cristã. Então, a gente crê que Eraste, estando junto de Paulo, absorveu isto. E é o que nem sempre acontece com o nosso contato com os bons espíritos. Amigos, ao longo do tempo, mesmo que a gente frequente uma casa espírita, que não tenha, é muito raro, mas pode acontecer, que não tenha comunicação mediúnica, que não tenham médios, que facilitem esse processo. Pode acontecer? Pode, sim. Mas duvido que tenha uma casa espírita que não leia um livro mediúnico. Nem que sejam aquelas lições preparatórias da série Fonte Viva, ou até algumas casas, aqueles livrinhos da Joana, aqueles momentos, até o Boa Ideia, o Vida Feliz, por exemplo. Então, sempre tem esse contato, que, na verdade, são palavras, são orientações que a espiritualidade vai fornecendo a nós. Mas a questão é essa. O que é que nós fazemos dessas orientações? a gente acha bonito, a gente usa como meio até de um campeonato intelectual para ver quem entendeu, quem disserta melhor, mas e o aprendizado daquela mensagem para a nossa vida, para a orientação da nossa vida? E é nesse ponto que esses companheiros, eles não existem para serem entrolatrados. Eu tenho ouvido algumas pessoas que falam assim, ah, mas aí, está idolatrando o médium, está idolatrando o espírito. Não é isso, não. Mas são exemplos para serem seguidos, porque assim como a dor chegou para ele, vai chegar para nós. E qual será a minha resposta enquanto espírita para as dores que vão chegar? É o momento. Então, tem situações em que, quando eu estou perto, e é processo de aprendizado mesmo, quando eu estou perto de alguém que consegue transformar um conteúdo, de uma teoria em sentido prático, com toda certeza, gente, é uma, vamos dizer assim, abre o campo da possibilidade, abre o campo da esperança, até porque esses companheiros, eles não se colocam num patamar superior. Na maioria dos casos, são tão simples que a gente fica pensando assim, ah, eu vou fazer também, vou tentar também. E às vezes, a gente fica num arremedo até, de conduta, de postura, tudo isso. Mas, a gente vai trabalhando aquilo que Leão Denis chama das potências da alma. e isso é o grande aprendizado, é o grande aproveitamento. Então, ele fala desses falsos profetas, né, que se encontram entre os desencarnados. E o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos bem nisto. No capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, a gente tem, né, os falsos profetas na erraticidade. E ele vem, na verdade, dizendo bem para todos nós. É uma mensagem de Erasto. Veja só, essa é a mensagem dele no Evangelho. Então, ele começa com essa mesma frase, os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os Espíritos orgulhosos, que sobre falsas aparências de amor e de caridade, semeiam a desunião, retardando a obra de emancipação da humanidade. A gente vê que essa mensagem aqui é a que está no Evangelho, só que aqui está mais condensado. No Evangelho está mais extensa, né? Então, gente, essa questão da desunião é muito séria. É muito séria. Eu ouvi na minha na minha juventude, isso não foi nem na casa espírita, não, foi estudo acadêmico, estudo de escola, em que o professor falava assim, ponto de vista é a vista de um ponto. Então, quando eu fico de um ponto único, eu me empobreço, né? E aí, é o que ele diz, é, semeia a desunião, porque, observa só, ao invés da gente ver, e eu tenho ouvido muito isso, ver aquilo que nos separa, vamos ver aquilo que nos une. E, com certeza, gente, o religioso, o espírita, tem muito mais pontos de contato, que são aquelas plataformas básicas, a ideia de Deus, a ideia da imortalidade da alma, a ideia da reencarnação, a ideia da mediunidade, a vivência da mediunidade, a vivência da pluralidade dos mundos, as leis morais, isso aí tudo são plataformas importantíssimas que fazem o bojo da doutrina espírita. Então, é isso que nos une. A questão do passe assim o assado, que fala em pé ou fala sentado, essas coisas todas são questões materiais que não deveriam nos afastar, mas esses espíritos, eles fazem o quê? Eles se fixam nessas questões materiais. E aí, eles lançam sistemas que os médiuns aceitam, divulgam, e aí falam de nomes assim que a gente respeita. Imagina se Jesus se vier e falar assim, olha, todo mundo vai ter que ficar e aí dá lá uma regra. Ele vai assim, ah, eu tenho que fazer, é Jesus, como é que eu vou questionar o que Jesus mandou? Mas não é. É um espírito é que está mistificando, está usando o nome para fazer o que não deve. A gente tem até, não vou entrar em muitos detalhes, mas todo mundo viu, essa época de, sabe com quem está falando? A criatura usa uma série de títulos para fazer algo que está fora da lei. é essa, é esta a posição dos falsos profetas da erraticidade, esses espíritos desencarnados. Eles usam o título e aí, no caso, é o nome. E muitas vezes é um nome até falso. Outras vezes até eles querem surpreender pelo brilho da fala, não é? Pela demonstração, pela exibição de conhecimentos. E aí, o médium fica assim fascinado com aquela questão, divulga e olha a separação andando, né? É graçando. E ele continua, são eles que semeiam fermento de antagonismo entre os grupos que os impelem a isolar-se uns dos outros, a se olharem com maus olhos. Olha só, vamos pensar bem, né? Jesus não falou, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E eu lembro de um dito bico que tem, né? Se alguém está discordando, está brincando, pense uma vez isso contigo. Assim como eles são do Cristo, nós também do Cristo somos. Se não me engano, era alguma coisa de Paulo em relação à Igreja de Jerusalém. É isso, gente. Não vale eu bater no peito que eu sou mais espírita do que o outro porque, olha só, as obras é que vão dizer desse aproveitamento e é alguma coisa assim bem interna, bem íntimo. Eu me separar do outro grupo porque eu acho que eu sou melhor que ele, em quê? Então, um espírito de Jesus, um espírito de Deus, um espírito, bom, ele jamais, ele vai semear a discórdia, jamais, ele vai semear a desconfiança, né? E aí, ele vai dando meios da gente reconhecer esses espíritos, né? Eles devem ser espíritos elevados, tem que ser não muito bons só, mas também lógicos e racionais. Olha só, eminentemente lógicos e racionais. e aí eu vou ver os sistemas que eles apresentam, será que tem alguma coisa irracional? Eu me lembro de um episódio, já contei assim algumas vezes, mas é muito interessante, o nosso professor José Jorge, naquele momento, ele é um trabalhador assim, exímio da Federação Espírita Brasileira, então ele ia para os centros e ele foi chamado em nome, para ir em nome da FEB, num centro, num interior, aí no sul do país, para resolver uma questão doutrinária. E o professor chegou, né? Ele com a sua vida profissional ativa e tudo, então ele chegou naquele dia, assim, na hora de sair do aeroporto e a partir dali ele pegar um táxi, né? Para chegar até o centro. E ele perguntou, então, eu quero ir para o centro espírita que ele sabia que era o único da cidade. E o motorista falou assim, ah, é espiritismo aquilo que arranca a dente. E ele, assim, com a sua pastinha, o seu jeitinho, não deu ter, ele não indagou nada. Chegou no centro, praticamente, assim, no tempo de tomar um banho e fazer a palestra. E aí ele foi fazendo a palestra. Quem conhece, quem conheceu, né, o professor José Jorge, gente que fala agradabilíssima, muito agradável. e ele sabia, né, e sabe mesmo, né, entremear com notas de bom humor, um humor fino. E agradável mesmo, um excelente divulgador da doutrina espírita. E aí ele falou, né, e tudo, fez o estudo, tudo isso, e aí depois ele foi saber, assim, com a direção, o que estava acontecendo com a casa para pedir ajuda à Federação Espírita Brasileira, a nossa FEB. sabe o que aconteceu? É que apareceu de um espírito, o guia, se dizia o guia da casa, falando que para desenvolver a mediunidade, todos deveriam arrancar o dente canino. E aí, é claro, né, que no outro dia foi aquela fila para o dentista. E aí, o professor falava isso, né, a questão do sistema que o espírito criou, observa só, o sistema é absurdo, e aí ninguém indagou ao espírito, o que que tem a ver o dente canino com a mediunidade? E aí o professor até brincou, é, aquele ali era o obsessor do grupo e devia ser guia do dentista, né, brincou, né, e ele viu mesmo que quando ele fazia a palestra, ele achou até interessante que ele percebia que as pessoas sorriam, mas sem o dente canino. Teve gente até que extraiu os dois, quer dizer, para ser um médico e servir bem. É essa questão de um sistema absurdo. Um bom espírito jamais vai falar alguma coisa que não esteja pautada na lógica, que não esteja pautada no bom senso, e terá a humildade de falar assim, isto eu não sei responder, isto eu não posso fazer, isto eu vou procurar me informar, ou então muitas vezes até esse espírito assinar isto, pergunte ao espírito tal, ou através do médium tal, na casa tal, olha só, porque entre eles, dentro do bem, o bem ele caminha junto, o bem se abraça, o bem não digladia, então há essa solidariedade entre eles, né, e aí ele coloca, convinde portanto comigo, que todas as vezes que o espírito indique como remédio aos males da humanidade, ou como um meio de chegar a sua transformação, coisas utópicas, impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais vulgares noções da ciência contradigam, só pode se tratar de um espírito ignorante e mentiroso, e a gente poderia até ver, muitas vezes ele ignora, mas é aceito como guia, e aí como o orgulho insufla isso, né, e mentiroso, né, e muitas vezes a mentira pode vir como uma premeditação para derrubar aquele grupo, e aí ele coloca, continua Erasto dizendo, a certeza que se a verdade nem sempre é apreciada, porque nem todos nós gostamos da verdade, sempre, né, ela é sempre pelo bom senso das massas, ele fala uma coisa, uma doutrina que vai crescendo, é claro que ela terá a predominância em relação daquela que vai diminuir o número dos adeptos, e aí ele está dizendo aqui, da doutrina raciocinada, não é, então a gente vai raciocinando, vai entendendo, eu acho que todos nós podemos dizer que a doutrina está sendo vida na vida da gente, a gente aprende a ver, a gente aprende a ver a vida, a ler a vida, pela cartilha da doutrina espírita, e isso vai criando uma fé sólida, que a gente acaba até sem pensar em fazer prazer religismo, mas o outro fala assim, que religião você tem, que passando por essa dificuldade, você está aí sofrido, mas está de pé, não é? Então é isso que é, esse crescimento é razoável, proporcional, e assim, não é um boom da doutrina espírita, mas já reparamos, meus amigos, que as ideias espíritas, elas vão penetrando, vez ou outra você vê alguém na fala assim, e alguém fala alguma coisa sobre reencarnação, sobre justiça divina, por quê? a doutrina nos traz fatos que estão na natureza, não é invenção, e aí Kardec fala, aqui na nota, a melhor garantia de que um princípio é a expressão da verdade, está em que? Quando é ensinado e revelado por diferentes espíritos, através de médiuns desconhecidos uns dos outros, e em diferentes lugares, e quando, além disso, é confirmado pela razão e sancionado pela adesão do maior número, só a verdade pode fornecer raízes a uma doutrina, um sistema errôneo pode muito bem recrutar alguns aderentes, porém, como lhe falta a primeira condição de vitalidade, ele só possui uma existência efêmera, é por isso que não há motivo para com ele inquietar-se, ele se mata, com seus próprios erros, e cairá inevitavelmente diante da arma poderosa da lógica. Alguns companheiros do Leandrini brincam comigo e falam assim, tia Deus, essa senhora tem fé mesmo, porque quando começa algumas coisas diferentes, olha só, gente, o que não estiver enquadrado dentro do projeto espiritual cai por terra, porque a gente às vezes, até na casa espírita mesmo, a gente quer trazer uma vivência profissional, uma vivência, algumas coisas assim, a estranheza da vida material, e muita vida a gente mexe com muitas estruturas, com muita gente, e tem gente até que larga o trabalho em função de determinadas ideias, e quando chega, a senhora permanece, gente, porque tudo aquilo que não faz parte do projeto espiritual da casa vai cair por terra, e aí a gente vê que daqui a pouco acontece alguma coisa, acontece outra, a própria pessoa, o próprio grupo, não tendo a simpatéia, vai se retraindo, olha quando ele fala do orgulho aqui, vai se retraindo, e daqui a pouco as coisas voltam ao normal, então que a gente possa ter essa certeza que o espiritismo faz parte do projeto divino, desse consolador prometido, e que a casa espírita é esse espaço em que esse projeto está sendo viabilizado, cuidemos então dos nossos sentimentos, cuidemos então das nossas casas, preservemos as nossas assembleias para que possamos ser dignos dessa assistência generosa dos bons espíritos, muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia programa conversando sobre a mediunidade